Gente, olha, aquela coisa de mamilha é legal, né, não é, gente? Olha, posta! A nossa festa de pijama! Como é que é mesmo, meninas? Amarro? Acima, abaixo, ao centro, adentro. Ai, meu Deus do céu! Né, menina, vamos lá. Vamos começar um bate-papo. Tati, pergunte. Porque hoje é dia de pijama. É a primeira vez de pijama. Tati, fala aí um pouco como que a gente se conheceu, conta da nossa amizade. Gente, olha, eu conheci a Roberta, também, na verdade, eu estava em uma aula de luta e conto de uma brasileira. Não, a gente estava na aula de boxe, né? E também eu, como, lixão, bate-papo no começo e sempre o corpo, me fazendo uma outra. Como que é a nossa amizade? Onde que a gente vai, o que que a gente faz? Ah, eu me lembro quando, na casa dela, para cozinhar. Para almoçar, a gente vem almoçar. Às vezes a gente cozinha, ela me ajuda a cozinhar. A gente bebe, às vezes. Bebe, você é, Bianca? Essa é a prova. A maravilha não está caída. De fim de semana, só para dar uma legradinha. Só para dar uma legradinha, você vê, né, gente? E aí, você pode beber ou não? Posso. Posso beber, sim, gente. Vida normal, vai para a minha casa. Alguém, na verdade, me contou, eu não conto você tomar. E daí, eu curto. A pessoa não curtia você tomar? É. Oxi. E daí, no dia a dia, como que é? A gente se liga. Se liga, conversa, comece uma coisa, uma riozinha. Uma riozinha. Tati adora, gente, a Tati adora. Um passeio, um café no Starbucks. Starbucks, patrocina a Tati. Patrocina a Tati. E como é que a língua, assim? Você tem... A língua tem um pouco de dificuldade, que é que é isso. Bem inglês, né? Tem. Pode fazer. Mas você se liga. Me liga. E você vai lá, você paga tudo sozinha, pede sozinha. Pede sozinha. Gente, estou de prova. Pede sozinha. Vamos falar que aqui, pelo inglês, faça. Gente, Maria, minha amiga, diz isso. Porra isso, dá para o inglês. Aqui, Maria, é espanhol. Eu acho que a maior dificuldade da Tati, né, Tati? É. Não é a vergonha, não. A vergonha não tem. Você não tem vergonha, você vai... Vou lá em vergonha, vou lá em vergonha, vou lá em vergonha, vou lá em vergonha, eu caio. O problema é a língua, mas você está fazendo aula já. Aí, uma coisa que eu vou passar. Tenho namorado, que é o irmão, que também tem 5 anos, eu não sei mais, eu não sei mais, mas eu falo em espanhol. Só um pouquinho de português, né? Mas você usa o que tiver, mas você fala... O que tiver. Uma mímica, o que for. E o doutor. Doutor, e assim vai. E olha, fala uma coisa, eu gosto muito do doutor, mas tu não está no meu amor. Que fofinha, gente. Nossa. Você vai me fazer a camisária, eu ia me falar. Que fofinha, meu Deus. Eu gosto do doutor. A gente, tá na ponta. Vai patrocinar, gente, gente. Esse vídeo não é patrocinado, tá? Só que a gente ama também. E se quiser ser preto patrocinado, deixa eu falar com os nossos. Produtores. Ah, um dia aqui, né? Temos vários, inclusive. Vários. Fala. Mas fala aí, Tati. Fala, gente. Você... O que você curte fazer aqui em Miami? Pode demorar como eu não me amarelo. E fosse também, lógico. Fazer novos amigos. Trabalho em troças. E você vai muito pra balada aqui? Aqui em Miami tem muita festa, né? Tem. Eu vou aos eventos. Você pega balada, às vezes? Pego. Com quem você vai daí? Com meus amigos. Seu namorado gosta de balada? Gosto, gente. Só tem nada que eu vi, mas aí... Depois de 30 minutos, 30 minutos, quero ficar em Miami. Eu entendo. Amiga. Família. Você é muito vaidosa, né? Assim, gente. Eu realmente não parecia alguém tão vaidojo. Nossa, você é muito vaidosa. Assim, né? A gente gosta muito... Eu e a Berta, a gente explica, a gente gosta muito de maquiagem. Mas assim, a Tati, ela vai no salão toda semana. Ela precisa fazer a unha toda semana. A unha, mostra a unha. No pé, não. No pé. No pé. No pé. Eu tenho grande, olha. Mas por que você acha que... Por que você decidiu que você queria ser blogueira? Se blogueira, fazer isso? Da onde veio essa vontade? Não. Na verdade, eu sou atriz. Eu escrevi uma peça, Família, nos meus olhos. E... Você está por mim. Escrita e encenada por você. Isso mesmo. E foi na... Na... A primeira que eu aprendi em New York. No Off of Broadway. Então, está mais do que isso? Você é uma chique. Ah, eu entendi muito. E me fala uma coisa. Como que veio a vontade de atriz ser blogueira? Porque eu quero mostrar mais o que eu faço. Mostrar não só como atriz, como blogueira também. E não tanto perco no jogo. É muito importante. Então, por trás do papel de blogueira, você tem uma causa, é isso? Tem uma causa. Fala um pouquinho mais dessa causa. É uma ONG. Uma meta social. Logo é ser diferente. É um valor. E fala um pouquinho mais do seu trabalho na ONG. O que você faz? Não. Pra ajudar quem? Então, pra ajudar essa causa. E minha vida já é... Então, assim, tudo que eu faço, eu posso ajudar o meu público. Mas, o que você acha, assim, das pessoas que acham que uma pessoa com síndrome de Down não pode ter uma vida que ela julga o normal, assim? Você nunca julga isso, viu, gente? Não é legal. Porque eu, como tem um... O que eu quero fazer, eu vou lá por trás. Eu nunca ensinar as minhas coisas. Então, pra você, um não não é um não. É um obstáculo? Depende. Porque eu também não quero confundir ninguém também, né? É uma coisa. Mas, o que não, com uma folha gradual que eu quero fazer, aí sim. Tá certo. E você acha que isso é normal? Assim, andando na rua, duas coisas, você sente um olhar diferente? Um olhar um pouco também, viu? Você percebe? E fica como com esse olhar? Tipo, tô nem aí, tô nem aí. Mas você, um dia, já se sentiu triste com isso? Já. Você teve que aprender a lidar com isso? O que você falaria pra essas pessoas hoje? Gente, não faça isso. Você coloca na minha lavada pra pessoas. Se eu poderia interpretar tudo desse jeito, eu não. Aí, o que você quer saber de vocês? Eu tenho que saber. Eu sou eu. Eu, mas eu. Não é, meninas? Tá certo. Arrasou. Valeu. Muito bom. E o animal? Cachorro. Pato. Eu quero um. Pato? Pato. Por que? Um ator? Magic ator. Uma cidade que você ama? Near we are, near we are. É que eu pensei em várias. Fala uma. Fala todas. Mas eu ame. Eu amo onde eu moro. O lugar que você gostaria de conhecer, que ainda não conheceu? Itália. Hollywood. Dois. Até o pé de e-mail. Meio específico. Vocês ficariam sem cantar ou sem dançar? Sem cantar, já não canto. Nem eu canto, né? Ah, não. Canta um pouquinho aí, vai. É só hora de premiar. Vamos lá. Vó de táxi. Vó de táxi. Você sabe. Tava morrendo de saudade. Mas no espelho, acabou o batom. Uma comida. Comida? Japonês, barbecue. A comida americana, a comida brasileira. Comer país inteira. O ídolo, uma pessoa que você admira? Minha mãe. Hã? Responde. Alguém que você admira. Minha mãe, então. Você se autoadmira? Não, não. Olha, eu amo meu amigo. Acho que eu não entendo. Filmes, de comédia ou ação? Comédia. Comédia. Terror ou romance? Com amor. E uma animação, um desenho que você assistiu que você gostou muito? Doug Funny. Ah. Não chama? É porque... Tem uma força? Pô, quer gente? Eu estou numa festa de pijama. É a minha primeira vez. Eu nunca fiz festa de pijama. Estou aqui em casa de uma amiga. Domingo aqui com ela. Estou fazendo umas perguntas. Estou vendo muitas coisas muito legais, empenhaçadas. E a primeira vez minha. Estou gostando muito disso. E acabo de volta para falar, para ver vocês no próximo canal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto